Eu não ia ver o filme do Sonic, achava mesmo que ele ia ser bem decepcionante No entanto, tinha alguns amigos meus que falaram muito bem e falaram que eu deveria ir ver Só que ao mesmo tempo tinha uma enxurrada de gente falando muito mal do filme Aí tava meio empatado Mas o que me convenceu a ir ver o filme no cinema foi exatamente você Sim, você! Você que ficou me falando nos comentários que esse filme era muito bom Você que ficou me mandando mensagens no direct do Instagram Dizendo que foi uma experiência incrível e que eu deveria ir ver No vídeo de hoje eu quero falar do filme do Sonic Mas também quero falar do personagem Sonic Como que surgiu a ideia do Sonic? Como ele se tornou mascote da SEGA? Quem são as pessoas responsáveis pela sua criação? Vamos ver várias artes com a evolução do Sonic Hoje é dia de começarmos a falar de Sonic E quero explicar pra vocês Sonic tem muita coisa pra falar Hoje eu quero falar especificamente do início do personagem E do filme que estreou essa semana Então, bora! A Nintendo desde o início colocou seu mascote, o Mario, em evidência Realmente todo o videogame dela tinha e tem algum jogo do Mario Tanto que é impossível desvincular a sua imagem à da empresa Pois só de pensar em Nintendo, a nossa primeira imagem é o encanador barrigudo de bigode Em contrapartida, a SEGA, sua maior rival nos anos 90 Tinha vários personagens, mas que nunca foram utilizados de forma efetiva como mascote Aí dá pra citar o Opa Opa, Alex Kidd, Flick, entre tantos outros Tudo mudaria quando a SEGA decide no final dos anos 80 que estava na hora de ter seu mascote E um rival à altura de Mario Para isso, implanta uma espécie de concurso interno Onde os funcionários da empresa fariam esboços de um mascote Muitas ideias apareceram Algumas bem interessantes Outras, nem tanto Um coelho que foi o personagem que mais durou E que sem dúvida é o mais citado na história Um samurai baseado numa figura de Papai Noel Mais um Papai Noel misturado com um guerreiro de RPG Um palhaço Um cavaleiro com cabeça de dragão Uma espécie de Bart Simpson Um humano que se transformava em um robô Esse aqui parece uma espécie de mini Goku Um coelho com vários humanos estranhos Olha só, tinha até um porco espinho Um frango Um frango B10 Um lobo vestido com uma roupa que parece a bandeira dos Estados Unidos E até um bulldog Todos esses desenhos foram divulgados pela SEGA em 2016 Quando o Sonic completou 25 anos Como eu falei pra vocês Esse coelho foi o personagem que mais incorporou características do Sonic Como a velocidade A sua cor Que tinha que ser azul Pra rapidamente se identificar com o logo da SEGA Que também é azul E por pouco Por muito pouco mesmo Ele não se tornaria o mascote da SEGA Mas antes de contar sobre isso Preciso dizer quem foi o criador desse coelho Naoto Oshima Naoto Oshima é um designer que estava na SEGA há muito tempo Ele tinha trabalhado nos personagens da série Phantasy Star Space Rear E Last Battle Entre tantos outros jogos até aquele momento E a escolha por esse coelho Aconteceu por causa de uma conversa com Yuji Naka Mas claro Eu tenho que dizer pra vocês Quem é esse cidadão Yuji Naka fazia de tudo na SEGA Era designer Programador Produtor E só tinha sucessos na empresa Todos os grandes sucessos da SEGA até então Tinham a mão dele E o de Naka estava escalado Pra formar uma equipe Justamente para o jogo do novo mascote da empresa A conversa entre Naka e Oshima Não foi apenas sobre o conceito do personagem E sim Como utilizá-lo num jogo Naka tinha a ideia De ser um game rápido Pois era fascinado por velocidade E o coelho tinha essa característica Percorria os níveis Pegando itens com as orelhas E jogando nos inimigos No entanto Toda vez que pegava esse item O jogo ficava lento Mas mesmo assim Insistiram nesse coelho Até entrar a terceira E última pessoa Nessa tríade de criação do Sonic Hirokazu Yasuhara Naoto Oshima Era excepcional designer de personagens E o de Naka O responsável geral pelo jogo Fazia quase de tudo Mas faltava alguém Que fosse especialista Nos cenários das fases E na programação E nisso Hirokazu Yasuhara Era especialista Ele havia acabado de sair De dois projetos Seguidos de sucesso Os estágios de Altered Beast E Fatal Labirinte A ideia inicial Era usar dois botões Um para pular E outro para correr E pegar os objetos Yasuhara Deu a ideia De que apenas Um botão Era suficiente Pois o personagem Poderia ser o próprio projétil E correr Não seria um problema A programação Já faria isso Automaticamente O incomum Era ficar parado Ou andar Nesse instante O coelho saiu de cena Pois queria um animal Que virasse uma bola Para se tornar O projétil Que Yasuhara queria Pensaram num tatu Mas outro desenho De Oshima Foi escolhido Aí nascia Mister Needle Mouse O ouriço Apesar de ser uma cópia Numa folha de caderno Dá para perceber Escrito Mister Need E o último desenho De cima Se assemelha Com o Sonic Que conhecemos Mas havia Um grande problema Não comunicaram Essa mudança Aos superiores Da SEGA Que ainda pensavam No jogo Do coelho A próxima reunião Seria em duas semanas E para conseguir vender Seu personagem Oshima tirou Uma espécie de férias E foi Para Nova York Mas por que Nova York Sui? O mascote Deveria agradar Principalmente O mercado ocidental E para isso Tinha que ser validado Por pessoas Daquela cultura Oshima Foi ao Central Park Com três personagens Desenhados Num papel O coelho Um homem barrigudo De bigode E aquele ouriço O Mister Needle Mouse Surpreendentemente O ouriço Foi o que mais agradou Mas o desenho Daquele homem barrigudo De bigode Essas características Lembram o Mario Foi aproveitado Para fazer o vilão Eggman Afinal Nada melhor Que o Sonic Derrotar Um cara que lembra O Mario Não é mesmo? Depois dessa iniciativa O sinal verde Para o Sonic Realmente aconteceu Mas mesmo depois De aprovado O ouriço Ainda teve um segundo esboço Feito por Yasushi Yamaguchi Que queria um Sonic Mais realista Essas imagens São desenhos De Yamaguchi Apesar do seu desenho Não ser aceito E Yamaguchi Continuou no Sonic Team Inclusive Tails Foi criação dele Depois de Mister Needle Mouse Sonic Ainda chamado De Hedgehog Teve sua evolução Até ficar mais parecido Com o que conhecemos hoje Muito interessante A gente vê a evolução Em cada desenho A história de Sonic A seguir É que ela não agradou A SEGA da América Que modificou Mais e mais O personagem Todas as ilustrações Que aparecem Aí para vocês São do Sonic Japonês Que foram totalmente Criticadas pelo ocidente Inclusive Aspectos da história Do Sonic Não agradaram Aos costumes Ocidentais Como o Sonic Ter uma banda Por exemplo E uma namorada Chamada Madonna Namorada Essa que era Humana Entre tantas outras coisas Que outro dia Eu conto para vocês O design do Sonic Que agradou A SEGA da América Foi esse desenho A lápis Que virou base Para o Sonic Ganhar o mundo Talvez Menos aqui no Japão Era um Sonic Totalmente descolado Cabelos arrepiados Rápido Um ícone Dos anos 90 O jogo Se tornou um sucesso Conseguiu ser Até por um tempo Mais popular Que o Mario E para muita gente Ainda é O mascote favorito Aí chegamos A 2019 E nos é apresentado O trailer Do filme Que seria lançado Em novembro Daquele mesmo ano Com o Sonic Com feições humanas Muito diferente Daquele que estava Em nossa lembrança Com panturrilhas De corredor Estilo Usain Bolt Aliás Parecia Usain Bolt Numa fantasia Estranhíssima De um bicho azul A internet Não perdoou Fez duras críticas Ao Sonic A trilha sonora Do trailer A tudo Mas principalmente Aquele Sonic Que destruia A imagem De algo Extremamente importante Da nossa infância Que é Para qualquer ser humano A melhor parte De nossa vida É como se Fossemos encontrar Um grande amigo Que não víamos Há anos E de repente Esse amigo Não era tão Amigável assim A resposta A resposta Depois de tantas Mensagens negativas Foi que o design Do Sonic Seria mudado A data de estreia Foi cancelada E isso causou Uma certa incerteza Aos fãs do Ouriço E para mim E para mim Sinceramente Do Youtube De ver esse filme Salvar o planeta O mundo O universo Ele só vai fugir E fazer uma amizade Durante o trajeto Uma mistura De road movie Com comédia pastelão O Robotnik Ou Eggman Nome que nem é citado No filme É o Jim Carrey Que faz O Jim Carrey Mas é bom Porque dá o tom Do filme Um vilão 100% vilão Quanto tempo Que a gente Não tinha isso Mas que é atrapalhado E de tão cruel Chega a ser engraçado Mas diria Que a cereja Do bolo Do filme É o respeito Aos fãs É lotado De referências A tudo que o Sonic Foi E é Eu não gosto muito Da palavra Fanservice Pois parece Pejorativa Mas que seja Esses fanservices São fantásticos Te deixam Mais dentro Da história Parecendo uma conversa Com aquele amigo Dizendo assim Você se lembra disso? Olha só isso É da nossa época Até mesmo As cenas Pós créditos São fanservices Tudo indica Que o filme Vai ter uma sequência Pelo sucesso Que tem feito até agora E até se fala Em cega verso Meu Deus Se tiver um filme Do Alex Kidd Eu vou ver Na hora E faz muito sentido Esse cega verso Afinal A cega tem Muitas franquias De sucesso E seria muito legal Ver uma adaptação Delas na tela E olha só Vem um filme Do Mario Aí também Eu espero Que seja tão bom Como esse do Sonic Que pelo menos Respeite o personagem E a história Que ele carrega E não inventem Algo totalmente Fora do contexto Como foi naquele filme Que teve nos anos 90 Mas como sempre O vídeo não acaba por aqui Eu quero saber de você Você já viu o filme do Sonic? Se já viu Me fala aí O que você achou? E se não viu Você pretende ver? Quero saber Me fala aí nos comentários Ah E não se esquece Me segue lá No Instagram E no Twitter Arroba Vitori Sui Que lá eu posto Fotos inéditas E bastidores Aqui do canal Então Não esquece Me segue lá Arroba Vitori Sui No Instagram E no Twitter Eu sou o Sui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais